Antes de começar o vídeo, queria deixar um recadozinho pra vocês aí, mano. Pela primeira vez aqui no canal, eu vou fazer uma live de Natal pra vocês. A live vai começar às 21h30 do dia 24 e só vai acabar às 2h da manhã. Ou seja, a gente vai passar a virada de Natal junto aí, demorou? Então, se você não sabe o que fazer no Natal, já coloca na agenda aí que vai ter uma live pra você assistir, seu troço. Aí você vai estar perguntando que tipo de jogo vai ter, o que vai ter na live. Vai ter RP, vai fazer um RPzinho lá com o menorzinho, tá ligado? Vai ter também o de zumbi, vai ter o CS também e vai ter outros jogos, tá ligado, tranquilo? Então é isso aí. A live vai começar sábado às 21h30 na véspera de Natal. Então espero vocês aí, vocês que vão ficar em casa de bobeira, então já anota na agendinha aí que vai ter live, demorou? Então tamo junto e bora pro vídeo, Bando de Trouxe. O que é? Sério mesmo, Zé? Parece que você tá de capacete, mano. Por que você coloca enchimento, mano? Isso aqui é porque, repara, quando cair, tá ligado? Quando cair, não machucar muito. É uma mação em arame pra não estragar o penteado do grama. Exatamente, cara. É ou não é, Zé? Quando cair, não amassar o cabelo, porra. Pode crer, Zé. Tem que ter todo estilo. Como que ele fica aí no 24h por dia, Clarinha, quando ele tá com essa máscara aí? Ai, ele é ali. Tem condição, Zé. Eu não canto nem por 5 minutos. Alô, físico de idoso. Vambora, vambora, caralho. Pode crer, você tá tirando, hein, mano? Fala, amor, caralho. Vou seguir vocês, Zé. Calma aí, tem que dar ticket com o Bill. Ah, é? Ô, Bill, deixa eu te falar. Fala, irmão. Aquele dia lá que você emprestou a parada lá que você criou, o Ultraleve. Pode crer. Eu levei a... Levei a trouxa aí pra ir comigo, tá ligado? E aí, a gente tava voando lá no céu, a gente foi roubado. É o quê? É o quê, o quê? É o quê que tu falou? O quê? Tu me chamou do quê? É o mesmo meu amor, porra. Você não ouviu direito, caralho. Nada. Aí, a gente tava voando com o Ultraleve lá, e do nada, os caras roubam nós, véi. Aí, passou o esquadrão aéreo e levou tudo. Sim, a gente foi roubado no ar. O Tic Vigarista passou lá com o seu bonde. Sorte que a gente tava de paraquedas, tá ligado? E aí, a gente conseguiu fugir, véi. Aí, já era, mas perdeu o seu Ultraleve, véi. Eles deram uma bicuda em nós de dentro do avião. É o quê? Eu não sei quanto tempo eu levei pra fazer aquela merda lá, você sabe, né? Você vai ter que ver o jeito aí, tá ligado, né? O que sobrou dela que eu vou aproveitar? Vai, manda visão. O que sobrou dela? Ah, a gente foi roubado no céu, mano. O que sobrou, véi? Vai, fala a verdade. Não deve ter sobrado do nada, os caras levou, mano. Ô, Zé, na moral, Zé, eu não queria fazer isso não, mano. Mas a sua XVI é de aéreo. Eu vou matar esses gravados, véi. Que isso? Vai explodir aqui. Cg, véi. Olha a moto do trouxa. Mentira que deu ruim, Zé. Mentira, Zé. Ô, mano, sorte sua, tá ligado, Zé? Que as da Cg aqui, mano. Leva vocês dois lá pros seus destinos lá, mano. Não, mas tá vindo em mão da casa, eu não ia buscar mais. Eu, leva mesmo. Vai fazer sua caminhada de todo dia, ô, Bill? É, eu vou... Eu vou seguir o horizonte. Aquela, né? Até mais pra toda hora. Uma caminhada de doze, só você sabe. Vai lá, eu, bora. Beleza, Zé? Valeu, Bill. Já foi minha bombom que me magoou, Zé. Tadinho. A gente vai lá no peitibol, viu? Vai lá no peitibol lá. Peitibol vocês são horrorosos, porra. Vamos lá pra ficar... Já vai ver essa grande aí, não é um tiro, porra. A gente foi lá ontem, Vidal. Amassei. Amassa. Só vem esses papinhos, velho. Só vem esses papinhos, que amassa, que não sei o quê. Caralho, tá de sacanagem, porra. É isso. Eita, caralho. Não dá pra ver mais direito, mas é isso. Tá em primeiro ali. Ah, dá, dá. 10 barra 1. Que isso, é isso. Mas deixaram? Ah, tu vê legal a tua conduta. Ah, porque olha o outro time ali. Johnson. Mas tu já viu o Johnson atirando? Ele é horrível, o grosso. Então pronto, o que é o que eu tô te falando. Ai, cara, tu precisa acreditar em mim. Eu acredito, cara. Eu tô vendo a imagem ali também. Quando você falou, eu também acreditei, tá ligado? Nossa, quando tu quiser ir, tu vai, eu vou te amassar, eu não vou te perdoar, papo reto. Calma, calma. A gente vai fazer esse teste agora, caralho. Agora. Então, a parada é o seguinte. Você vai ter que carregar a nós aí, tá ligado? Nossa, a gente tá longe pra caralho. É, então, vai pra nós e cuidado aí. Tá, quando der um tiro pra cima, começou. Vai, tá com o dedo aquecido aí, né? Porque é tu que vai matar, caralho. É tu que vai matar, hein? Vai, vai, mata a cabeça. Ela só tá vindo em mim, porra. Ali só tá botando o crânio. Ali só tá botando o crânio. Já foi. Tá, tá. O Ney tá aqui na esquerda, aqui, ó. Pega ele aqui, cuidado aí. Ele tá aí. Aí, ali, aí de cima. Ô, coxinha. Foi, 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 foi. Tem mais alguém? X1, eu e tu. Vai, vai. Bora, vai. Cadê, cadê? Fica pronta aí, vai, vai. É, X1, eu e tu. Eu. É. Vai. Tá, 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 tá. Eu venho pra cima, né? Eu venho pra cima, né? Eu venho pra cima, né? Que isso, hein? Vai lá, Ted. Melhor de três. É melhor de três. Vai. Não, eu venho pra cima, né? Tá de boa, então. Caralho, que balaça, velho. Que eu tomei, velho. Nossa, dois cegos. Calma, calma, calma. Vai lá, vai lá. É uma, a última. É, exatamente. Vai, vai. Calma. Vai, vai, vai. Não valeu, vida. Tu tancou duas. Eu quê? Tancou duas nesse teu cabeção aí. Que ódio, velho. Papai Noel. Se eu botar a mão no saco aí, vai ter alguma coisa? Vai ter alguma coisa pra mim? Você tem presente já, velho? Ah, pra você. Pra mim não me deu. Eu tenho que botar a mão no saco pra ganhar. Tem não. Você tem que pegar e tirar da bolsa aí. Vou entregar aqui pra ela? Sim. Vai. Tem que ser coisa boa, tá ligado? É. Eu fui bem comportada. Foi bem comportada. Foi bem comportada. Meu Deus, ele é o Papai Noel mesmo. Obrigado, Papai Noel. O que ele deu? Caralho. Dez mil. Dez mil? Sim. Qual é, Papai Noel? Ô, eu não ganhei esse presente aí não, hein? Você não ganhou não? Não, eu tô achando que é outro Papai Noel, pô. Qual teu passaporte pra te mandar? Três. É a conta, hein? Ó, os gurias eu vou. Aê, velho. Valeu, Papai Noel. Valeu, irmão. Caralho. Nossa, eu amo Natal, velho. Eu ganhei dez mil, mano. Eu ganhei também? Ganhei dez mil também. É isso, caralho. Tá ferrado. É o EB. É o EB. Olha, olha pra cima. É o EB. É o EB. É o EB. Tá seguindo nós. É nós, é nós, é nós, é nós. É isso, é que ele é fogo de L agora. Meu Deus. Caralho, tá seguindo, velho. Meu Deus. Aí não, aí não, pô. Vai fechar, sou trouxa. Vamos pegar nós então. Então, tu cria várias? Então, toma um L do EB. Toma um L então. Nooooo. Não perdi nesse aí logo. Um L é osso. Um L que aguenta muito nós, tá ligado? Sim. Você já sabe. Ele vai vir aqui já. Caralho, um L é foda, hein? Esse L vai que aguenta nós toda hora. Tá em cima da gente. Eita, porra. Agora já é outra. Sai de uma, vem outra. Isso, é isso. É isso, caralho. Ou, mas ficou, tá? É isso. A intenção é essa. Bora, vambora. Ah, o L tá em cima. Opa. Tá, gente, eu vou bater essa merda aqui de novo, ó. Tá, calma. Tá, o L é VTR. Reta não pode. Tem que sair dessa reta, senão eles pegam. E esse L envasou. Caralho, esse L vai ser foda, tá? A gente vai ter que... Eu tá em cima? Caralho, meu Deus. Ah, não queria usar aquela lá, não, velho. Não, não vou usar. A gente vai ter que inventar uma nova aqui, calma. Tem que ir pra baixo de alguma coisa pra esse L sumir. Então, o problema é esse carro aí em cima. Ih, chegou a moto. Eita, porra. Aí sim, hein? É agora, hein, caralho. GTR, GTM, helicóptero. Essa gente não for pegar agora, eu mudo meu nome. Colô, é isso que bom. Nossa, velho, a gente vai ser preso há muito tempo sem a gente rodar. Caralho. Tem muita coisa aí? E vai passando as coisas. É, melhor. É melhor dividir aí, tá ligado? Ah, a moto já foi pro caralho, já. É, já era. É, foda já. Não pode bater. Nossa, se eu estudei essa fuga, meu Deus. Nossa, que fuga muito da ave. Nossa, eu queria muito ver eles caindo. Puta merda. A VTR tá embaixo. A VTR tá embaixo. Só tô vendo uma. Eu acho que caiu. Eles vão antecipar aqui, ó. É, uma ficou, uma caiu. Só tem uma. Tô tentando olhar, ver se tem algum buraco na parede pra mim entrar. Passou, passou, passou. Passou reto. Passou reto. Mentira. A moto não tá andando, cara. Mentira, vida. Mentira. Ai, meu Deus. Já foi, tá? Eu gosto de concentrar aqui, tá ligado? Tu arrumou muitos inimigos com essa fuga, porque tu deixou o batalhão inteiro pra trás. É aquele silasco, filho. É isso. Meu Deus, calma, deixa eu esperar um pouquinho. Coxa, assim. Meu Deus do céu. Você acha que tem que tirar ali uma coisa da cartola, caralho? Ainda bem que eu lembrei daquele buraco, velho. Meu Deus do céu. Mano, era só a fuga que eu queria, velho. Olha aqui minha perna do tiro que eu tomei e tá com sangue. É por isso que eu tava puto já, cara. Você acha que eu não vi o tiro? Caralho, não vem nenhum beijo, não, depois dessa? Que isso, velho. Calma, vocês esperam tu respirar, tu deixa o teu tempo. Meu Deus do céu. Que isso. Hoje que eles vão pegar nós, não, filho. Melhor piloto. Meu Deus, vida, essa foi a melhor. Essa daí. Essa foi a melhor do que a de sete, porque, porra, a gente tinha tudo pra rodar, velho. Muito pra rodar, velho. Tinha o quê, velho? Umas seis cabeças? Uma aliada, uma moto baleada. Fudida. Duas VTR, duas GTM, um L do EB. Aquela cortezinha pra esquerda ali, quebrou ele, velho. Passou direto, né? Quebrou. É do EB, não é? É do EB. E pra vocês, são os trouxos aqui, ó? Não, não, não. Pera aí, pera aí. Você vai tirar a foto, vai ser preso. Eu vou rir pra caralho. Fica do lado, fica do lado, fica do lado. Vou tirar a foto. Vai ali, vai ali. Boa, boa. Aí, ó. Que bom. Agora manda pro pessoal e fala que a gente derrubou o L. Do EB. Sim. Na fuga. Na fuga. Eles foram atrás de nós e bateu na fiação. Entendi. A foto ficou muito boa. Tu tem saúde pra mais uma treinada? Eu acho que dá ruim. Mas dá pra tentar. Tu quer com emoção? Então, esse aí vai ser emocionante. Se der ruim, deu ruim. Ó, adrenalina mantém a gente em pé. Correto. Então levanta e bora. Vambora, então. Já tá vendo, já. Mas o que você faz comigo, na moral, velho? Eu, né? Não, vida. Não faz isso. Vambora, vambora, hein, guys. Eu tenho que passar ali naquele bequinho de primeira pessoa. Se liga, hein. Que que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Sai. Sai, coisa ruim. Sai, bicho ruim. Caralho. O espírito te arrastou de lá até lá, velho. Você não tá entendendo o que aconteceu, velho. Deus do céu, que horror. Sai. Caralho, velho. Ai. Puta porra. Meu Deus, vai explodir isso ali. Isso é a corrida deles. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Também ela. É, filho, não beba, velho. Porra, eu juro não beba. Cara. Meu Deus, velho. Bicho, eu voei uns 20 metros, velho. Mano do céu. Nossa, filho. Deu ruim. Você deu sorte de conseguir sair do carro ainda, velho. Caralho, eu juro bem a primeira vez que ele tá na mão do crença. Vixi, eu não tô entendendo como é que eu tô vivo ainda, velho. Namorado. Calma. Tá, Dudó, e agora afu, né? Nossa senhora, velho. Você não viu o que aconteceu, não? Não. Meu Deus, velho. Você tem ideia? Eu passei da altura desse prédio aí. Sério? É. Nem quebrou o vidro. Como não? Tem um buraco no vidro. Oxê. Tá vendo, não? Não. Então para o pé aí. Não. Na mão. Na mão? Caralho, eu ia tirar na minha cara mesmo. Eu acho que não, caralho. Não, mas aí sua mão tá na frente da sua barriga, porra. No dedo? Sim. Vai arrancar esse dedo, hein? Nossa, tem que arrancar que é muito grande. Calma. Sal... Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, 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 para, para o dedo Ai, meu dedinho Calma, calma Calma, tirando sangue, calma Tô tirando meu dedinho Calma Agora vai ficar menor aí, ó Tá bom, tá bom Ai, tu viu a sangueira voando Caraca, que dedo é esse, porra? Todo dia sangue esse Mas, porra, mas era bala de festinha ainda, né? De verdade Aquelas balas que a gente tava usando, porra Ali a ponta do meu dedinho, tu tá vendo? Tô vendo Caralho, foi na unha, véi Tô te falar que machucou pra caralho, véi Sério? Ah, porra É, acordar e ir direto pro hospital, véi Calma, calma, vou pegar o remédio aqui na geladeira Na geladeira? É, porra, não sabe Não, os remédios que eu boto tem que botar na geladeira, senão estraga, porra É, cobriu, isso é coisa de idoso, guardar remédio na geladeira Tem que pegar as dicas com ele, né, véi Experiência Dá uma bezetacil, gira Sou bem melhor do que em primeiros socorros do que tu Gira, bezetacil Calma Aí Aí, calma Deixa eu botar aqui Diz quanto vai coisar que dói No já, hein Tá Um Foi Ai 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 Eu senti a dor atrasada, né Já tinha botado Exatamente Ô vida Eu Vou Não hoje, né Mas se tu quiser eu vou tocar uma pra ti Outra pra ti Vai tocar outra? É Tem que tocar, pô Tem que tocar, é bom É bom Fala, arrombado Qual é meu consagrado? Hã Eu só falo bem de você pra todo mundo, né, mano Tô ligado Porque você é meu consagrado, né, mano Tô ligado Tô ligado, tô ligado Arrombado do caralho Deixa eu falar pra você Hã Mano O meu serviço novo, véi Mano, é o seguinte Eu abri uma empresa chamada Pio Farms, véi Aí, tá ligado, véi Se você quiser entrar na sociedade aí É só mão de obra, tá ligado Oitenta, vinte Oitenta pra mim, vinte pra você A gente pode conversar aí, tá ligado Noventa e cinco pra mim, cinco por cento cê Tá ligado O que que a gente tem que fazer? Onde você tá, caralho? Mano, é o seguinte, véi Vem na quebrada, véi Vem na quebrada Tá, na quebrada E aí A quebrada da bombom Vou demorar um pouquinho que eu tô longe Mas tô chegando É nóis É nóis então, mano Valeu, velho E aí, tranquilo? É crê, véi Mano, eu odeio cê aí, véi É o quê? Já é, viu, grau Já é, véi O que que foi, cara? Nós é camarada, véi Eu achava que nós é camarada É de crê, véi Ó, mano, é o seguinte Ah, não tem esses caras envolvidos no emprego, não, né? Claro Tem não, véi Não tem não Esses idiotas explodiram o carro Foi o Mentos e o outro humano aí Quem que foi? O fundinho da sala aqui, mano Os caras tem, tá ligado? O quê? Todo um esquema e um serviço pra nós aqui, ó Embaixo desse pedaço de madeira aqui Pera aí Tô ligado, tô ligado O que que tem aqui? Esse trampo ele pode fazer em grupo, tá ligado? Igual em dupla A gente consegue até em dupla, tá ligado? Tô ligado Então vou fazer o seguinte Acho que a Bombom vai querer ir juntos, tá ligado? Mas é assim, ó Não começa o bagulho Aham Ela aí, ó Aqui dentro, chega aí, Bombom Ah, não toca essa véia não, caralho Vai Ah, cala a boca aí, seu trouxa Vai Vai, caralho Que que é? Tô perdendo dinheiro parado Vai, vai, pega Ué, 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 zé Não, caralho Porra Será que você tá perdendo dinheiro, zé? Porra Aceita essa parada aí, mano Aceitar o quê? Aceita aí, mano Demorou, demorou Já aceitei E agora? Ah, maluco E agora aceitou o endereço do Floresta Agora vai passar ciente, tá ligado? Agora tu tá cheio de pressa aí Cheio de negócio pra fazer Camarada ficou ontem Nada pra fazer Quanto é isso? Truta aí Cinco milhão Sete milhão Cinco milhões cê tá, véi? Ah, eu já cheguei na minha cinco milhão Caralho, é isso então Ah, cê vai ver o trabalho aí, zé Acho que cê tá aí moscando Vai, caralho Qual que é o trabalho, véi? O trabalho é o seguinte Agora você tem aí o papelzinho Com o endereço dos fornecedores, entendeu? Ah Isso Aí você consegue ir lá Faz o recolhe Pra papai, entendeu? Vamos lá, véi Vamos lá Paz de crema, véi Só que cê taca o fuzil aí Cê vai depois Guarda suas coisas Eu vou guardar aqui Pera aí Vai, 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 vai Ih, eu tô achando que isso aí É trabalho é só orador, tá ligado? Que a gente vai ganhar de drama nenhuma Na moral, véi Pior que não, tá me fazendo uma rentabilidade Até agradável Tá te fazendo uma rentabilidade Tentabilidade deveras agradável Um dia trabalhando ensinar tira quanto? Ô mano, um dia atrapando aí 150 mil Aqui parece que eu vou ganhar esmola Melhor ir pro caminhão E aí, cê tá metendo louco Isso aí eu tirei em uma hora, caralho Isso aí eu tirei em uma hora, caralho Só pegando caixinha, caralho E tal, não precisa ir uma hora Isso aí cê faz menos Tá ligado E aí, como é que a gente vai fazer? Um monte de idiota aí olhando E aí, e aí? Cês vão deixar? Quando ele andava só comigo Ele era mais humilde Cê vai ter suado Ele tá ficando diferente Que que é doente, caralho? Tenta gravar, vela Ele tá ficando diferente, cê Ó o doente cê comediando a cê, zé Eu tenho que pegar um carro Mas no meu carro ele fala que é lixo Sem dedo torto do caralho E por ele, doente, doente Porque se cê sentou em cima, sua arrombada Ih, e com ele, zé Ô, eu vou pegar meu carro ali, pera aí É que ele perdeu a virgindade E agora ele tá achando aí que tá ligado? Pode falar assim com nós, tá ligado? Ô, bombom Ô, bombom Só vira, só vira, meteu o louco, é grana Porra nenhuma Ela fala que cê não é mais vige Só que cê falou pra mim que tá ligado? E aí, mano? Ela tá tentando puxar a info no tarão, zé? É, tá ligado? Ó, tá, pê É, cê tá enrolado viu, cabeça de grana Ô, quem tá de P1? Só tá enrolado quem tá devendo Eu pôr de P1 nisso aí Ih, grana, cê tá todo convicta, caralho Todo convicta, caralho Carro horroroso que não sai do lugar, velho Meu Deus Carro não sai do lugar, velho Carro não sai do lugar, cara Tá louco, lógico que sai É, velho Carro não sai do lugar, caralho Você é ruim, grana É, grana, cê é tão leigo Um dia vai acabar Se acabar assim, cê sua Por que caralho trava, tá ligado? Por favor Eu vou zoar você muito Um dia que eu te explicar o que que é Cê vai ficar muito boto, mano Ignorante da pô? Tá precisando perder o... usar o batomzinho do cê É muito estresse Pode ir com o botão, cê dá sempre calma Programa, na humilde Fala Que dia que sua família vai, tá ligado? Ajudar, gente Mano, eu acho que cê tá ligado, mano Eu acho que ela... ela tá com medo de perder a virgindade com a cê Ela perdeu a virgindade? É, ela é virgindade, cê não sabia não? Ah, é Claro que ela é virgindade, lógico que ela é virgindade Não Ela é, ela é, cabaça sim Vai ficar tirando o carro, porra Não, não, foi eu mesmo não, cara aí Pode ir pra ela, nasceu o quê? Foi em setembro? Depois o pai vir e agora a mina vir A parada é o seguinte Se tu ver que vai dar merda, avisa a nós Que a gente tem que pular, hein Pega o meu celular aí, mano Ah, bom, bom, para aí Pera aí, deixa eu concentrar Pera aí, viu, ó Agora vem pra mim, viu E aí, eu aceito ou não? E aí, e aí, e aí, e aí? Não, 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 zé Ué, mas daí tá dentro da rua, né? Vamos ver o que que vai dar isso aqui Vai, véi, vai Não, zé, pelo amor de mim Ó, ó, aí, aí, deu certo, deu certo, viu, aí, ó Deu certo, zé? Eu baixava celular aqui Eu tentar procurar ideia com ele Peraí! Deu certo, viu, deu certo Peraí, 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 peraí Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo El savou, eu só sou-ura Então vai, então vai, ajuda, pega o EB, vai, 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 é melhor ainda, vai, caralho, vai sua mula, como que eu vejo que vai dar ruim? Pelo tempo, vai, vai, foca ali, já vira a esquerda, tá? Nossa, de esquerda, sua mula! Vai, 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 caralho! Alô, alô, EB, essa é a parte do veículo, vocês não sabem o que vai acontecer! Alô, alô, EB, vamos saindo, vamos saindo! Ai, ajuda mais, saia, ladrão! Cuidado, bandido! Ajuda mais, ladrão! Sai da frente, caralho! Meu Deus, vai dar muito ruim, vai! Manter a distância, por gentileza, senhor! Mano, fudeu! Vai ter na esquerda também, na esquerda também. É, eu sei, só que agora fudeu! Mano, isso vai dar ruim demais, vai dar ruim demais pra todo mundo! Não, para esse carro, para ficar rodando igual uma mula! Nossa, olha quem é que tá lá, velho, meu Deus! Esse cara tá doido pra me pegar, velho! Manter a distância do nosso veículo! Esse cara tá doido pra me pegar pra me prender, mano, não faz nada! Nossa! Cuidado, cuidado! Cuidado, meu Deus do céu! Para de ficar girando, sua mula! Mano, chama a favela, chama a favela! Que favela, caralho, vai reto, caralho! Vira esquerda aí, ó! Meu Deus, jogou o cara longe! Não para, não! Não para, não para! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não! Corre, corre! Calma! Corre! Corre! Calma! Dá pra ele se misturar na grama aí e confundir. Os caras tudo é real, tudo cego. Cego pra caralho. É, coloca a mão na cabeça pra eu tirar gemaprinha, beleza? Eu vou cair. Filho, coloca a mão na cabeça aí, filho. Sim, senhor, sim, senhor. Tá na mão, senhores. Essa é a menina aqui. Cara, o que aconteceu, velho? Tá assustado, o carro explodiu. Que susto. Ai, Deus do céu. Caralho. Baixa a cabeça aí, baixa a cabeça pra eu não bater a cabeça. Ah, não, você é da altura da porta. Tá preocupado com a minha cabeça, doutor? Sai fora. Pode deixar que eu cuide da cabeça dele, tá, senhor? Ixi, sai fora, tá malado. Não precisa se preocupar não, tá suave. Entra aí, Hulk. A polícia não deu preso, não, Zé. Você sabe o que eles fazem com um cara bonito igual eu na cadeia, Zé? Eu não levei o preço, não, Zé. Frende ele, foi ele que tava dirigindo. Bota o Bill na cadeia, falando a sua vez, Zé. Dá pra colocar no chiquerinho. Tomara que você seja preso, tem que ver como é que é a cadeia. Cadê o Bill preso? Ele tá dirigindo, tem que prender ele Ele tá vindo aí, tá vindo aí Nós ganhamos um bonezinho ainda, hein Faz aí que eu não entendi nada que ele falou pra mim Não fazer cagada aí, faz aí O negócio é o seguinte Eu só falo com o meu... É, como é que é a frase mesmo, mano? Aí, olha lá, chama de bombom Aí, olha aí, que abuso de autoridade aqui Aí, abusando aí Vamos lá, presta atenção Pode crer, irmão A gente se buitando aqui Somente o P1 vai tá levando aí as multas Pode crer, mano Ainda bem que eu não multei os outros dois Pode crer Você não toma uma parada não, humildo? Você tem que tomar um desarracado? Pode falar, fala aí O pastel aí, Zé, de frango, Zé Eu juro, mano, para aí, Zé Parei, parei Aí, menor, você nasceu com sapice? Me dá roteiro aqui a pô E aí? E aí? Parece que é o seu ao contrário Fala se eu não é o bombom, Zé, bombona Tá ligado? Os meninos falam que nós vai matar nós essas porra. Fica lá, vocês estão atrás de nós. Corta, mano. Você acha que vai dar ruim pra vocês? Eu acho que vai, pô. Eu não vou pra cadeia, não. O que que eu vou ganhar? Então eu te pago um milhão depois, caralho. Mentira, mentira, calma. Não vai ganhar nada. Vai ganhar nada, amigo. Estou ligado, estou ligado. Você não vai ganhar nada, não. Exato, caralho. Você vai ganhar teu salário, pô. É isso, caralho. E cadê meu pagamento? Tem que pegar lá com o delegado. Demorou, demorou. Vai ganhar dinheiro, né, irmão? Vocês dois conhecem esse menino aqui, né? Eu não sei. Por que que vocês vieram aqui pra Ceará, então? Porque a gente tava de limousine. Limousine ali, doutor. E por que que vocês vieram pra cá? Por ser preso. Vocês não tinham nem ideia que vocês estavam sendo procurados. Ele já sabia, já. Ele já sabia, pô. A polícia civil prendeu ele uma vez e falou assim. Dá uma atrás do seu amigo, vô. Os caras é meio... Os caras é meio bula, velho. Pegou na barbearia, acercaram meu carro e me tacaram aqui pra civil, velho. Vão levar pro... As poebias já eram, velho, os dois. Vão levar. Vão levar. Nossa. Parece que tá na lista do EB, velho. Eu fui fechado com 16 anos, mano. Dá um mil também, mano. Eu já fui preso, pô. Então tá safe. Então... Ah, mas você é bandido, né, Zé? Ai, ai, ai. Tu não é, não, né? Cara, ele é meu tiro de bazuca e tá dando de doido. Pelo menos hoje eu pude ver que... Hoje eu posso ver que... Hoje eu pude ver que eu posso vir buscar meu pó de arma que não vou ser preso. Cuidado, hein. Calma, calma. Ai. 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 O carro, porra. Tem que sair daqui com o carro em moto, vim. O que que houve? Você não tá no rádio, não? Não. Vem subindo. Vem pra você entrar no 168. Não. Eu escondo um dia. Calma, calma. Tem L do EB. L do EB. Eles não fizeram 360. Eles buscaram um L. Tem um L do EB aqui. Fudeu. Peraí. Tira a mão do rádio, tira a mão do rádio. Peraí, tá estranho. Tá estranho, tá estranho. Tá estranho que a gente já sabe que a gente tá aqui, pô. Colocar os cara no L. Vai atacar do L. Vai atacar do L. Tira foto, tira foto, tira foto. Vai atacar os cara do L, viu. Olha ele direito. Eu vou pegar um L e vou atirar nesse cara, pô. Isso aqui no grama. Não é 360. Não é 360. Não é 360. Eu vou pegar um L. O L, o L, o L, o L. Calma, calma. Não é 360. Não, eu tô ouvindo um L. Tô ouvindo. Tá dando 360 sim, pô. Esconde, esconde o carro. Puta que pariu. Tá indo atrás deles, eu acho. Nossa senhora. Tá indo atrás de você. Tá indo atrás do carro. Tá indo atrás do carro. Tá indo atrás do carro. Tá seguindo o carro. Tá indo, tá indo. Não faz o menor sentido ir atrás de um carro. Como não tá saindo da área deles, carai? Mete fuga aí. Vai embora, vai embora. Some. Olha quem você pediu pra dar fuga. Some, some. Calma que a gente vai tentar ajudar. Você tem que vir pra cá, grama. Aí não, a gente tem que vazar daqui, pô. Nossa, Bil, como é que eu vou tirar você daí? Relaxa, relaxa. Calma, calma, calma. Eu vou dar um jeito, calma, calma. Eu vou atravessar esse lado aqui nadando, eu dou um jeito. Fudeu, Bil. O L tá rodeando toda hora aqui, velho. Mas isso é estranho. Tá vindo um L, Bil? Quando ele passar de novo em cima de mim, avô. Não, ele foi lá pros fundos. Eu vou esperar ele passar de novo aqui, aí eu vou. Quanto tempo? Acho que é um minuto eu tenho. Por aí. Tem um minuto aqui. Olha aqui, ó. Passando aqui agora de novo. É um minuto. Vem. Meu Deus do céu. Que essa mula com esse carro me deu um susto. Cachorro mordeu o Renato em cima do L aqui, velho. Puta, velho. O L tá em mim aqui, grama. Fica aqui. O L agora, o L agora... Não, não. É impossível. Senão a gente tinha me achado... Fala, fala a direção pra eu poder continuar. Ele tá indo na ponte lá do EB, da entrada de trás. Pode vir, grama. Vem, vem, vem. Ele tá de bico virado pra lá, ó. Ele tá indo pros vinhedas aí, consagrado. Vem, rápido. Sagrado, você tem seus tempos. Calma, calma. A gente já pegou a moita aqui. É. É tipo James Bond. Caralho, eu tô suando. Nossa, eles vão atirar na gente se ele nos ver, mano. Não, a gente não tem nada de errado. A gente vai levantar a mão, qualquer coisa, tá ligado? Porra. Fala que nossa moto quebrou. Não vai acreditar. E a gente tá nas moitas fazendo o quê? Eles vão achar nós dentro da moita. Não, impossível. Agacha, agacha, agacha. Eu tô, eu tô agachada. Não tá não, tá não. Agora não tô. Fica parada, fica parada. Ele tá dentro do EB. Tá dentro do EB, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Deitei. Por favor, dá tempo que eu não... O helicóptero, o helicóptero, o helicóptero. Vai, vai, entra na moita, entra na moita. Tá em cima da gente. Caralho, você quase mata nós, seu arrombado do caralho. Meu Deus do céu. Porra, o helicóptero já tá em cima de nós de novo. Nossa. Nossa, eu não tô vendo. Tá, não. Agora apareceu pra mim. Vim, vim, vim. Agora a gente tá pra dentro do EB, olhando pra dentro do EB. Entra aqui, entra aqui. Entra, entra. Que que é isso, viatura? Porra, quase que... Viatura do EB, viatura do EB nos caminhos de areia. Acho que tá indo atrás de você. Não, tá não, a gente tá de boa. Nossa, se a gente tiver na parte de cima passando dentro das moitas, a gente ia morrer. Tá baixinho. Tá passando em cima das moitas tudo, tá? Puta que pariu, tá fudido. A gente vai morrer, a gente vai morrer. É na frente. Meu Deus do céu. Cadê? Agora onde que teve outra moita que eu não tô vendo? Aí, ó. Lá na frente é uma caminhadinha, ó. É que se sei... Aí, ó. VTR, VTR! Fica quieta, fica quieta. VTR, TVTR. A gente teria morrido. A gente teria morrido se a gente não saísse ali, véi. Mano... Se a gente não sai na nossa moita, a gente teria morrido agora, véi. Puta que pariu. VTR, é ele? Eu tô mergulhando, eu tô mergulhando. Já era, já era. Vem, vem, vem. Eles tão focando lá. Vem, 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 vem. Vai pegar nós, vai pegar nós, vai pegar nós. Tá difícil, grama. Tá difícil, irmão. Pra avançar aí, fi. Tô... Complicado, irmão. Se tivesse você ia tá mais complicado ainda, irmão. Na nossa frente, irmão, tá uma distância gigante pra achar outra moita. Tá em cima da gente. Ele tá em cima da gente, tá passando em você agora, Bill aí, ó. Pode crer. Certinho em cima de mim. Parou. Parou em cima de mim, mano. Aham. Meu Deus é. Meu Deus é. Meu Deus é. Meu Deus é. Tá indo embora, passou. A gente precisa sair daqui, sério. Como é que a gente vai sair daqui agora, fi? É ruim? Você precisa se afastar. Tem um cara do EB a pé. Onde você tá? Tem um cara do EB perto, perto do Bill. Nossa, alguém achou o Bill, eu acho. Onde que ele tá? Eu acho que acharam o Bill. Perto dos dois tonelos, perto dos dois tonelos do EB. Tira eles daqui, a gente tá do lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que a gente vai fazer, velho? Vai ter que trocar. Pegaram teu carro, patroa. Pegaram teu carro? O Bill falou que não pode falar. O Bill falou que não pode falar, mas não pegou ele ainda não. Pegou ele ainda não. Tira a roupa. Eita porra. Assim? Não. Caralho. Calma. Qualquer coisa a gente tava... Caralho. Calma aí. Perdi um pouco. Tá porra. Vou tirar a cama. Vida, calma, mas desculpa. Não, gostei. Calma. Ficou fegante. A gente tava na praia, se assustou e veio pra mo... Tá comendo bala. No Bill, perto do Bill. Muita bala. Tô dando tiro nas moitas. Muita bala nas moitas. Pronto. Pronto. Calma, Bill. Calma, que nós tá ferrado, eu acho. É o seguinte. Os que eles forem... Vem. 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 Vem, amor. Vem, rápido. Todo foi pro posto. Pegaram o bombom, velho. Não, bombom. Cadê você? Ah, tá no posto? Eu acho que pegaram o bombom, velho. Eu vou descer, eu vou descer. Desce lá, desce no posto, desce no posto. O Elen tá meio orgulhando. Prepara pra rajar. Quem tá no Elen, prepara pra rajar. Quem tá nadando? O cavale bebê, viu? Ela falou que desenrola. Ela falou que desenrola. Calma. Ela falou que desenrola. Acho que não é pra você ir levar o Elen, não. Senta nós aqui. Senta nós aqui. Fica de boinho. Nossa senhora, que nervoso. Tô me cagando todo, velho. Eles atiraram na minha moita. Eles passaram com um carro na minha moita. Ele passou duas vezes do nosso lado também, velho. Eu acho que vou aposentar, Zer. Na moral. Acho que isso aqui não é pra mim, não, Zer. Nem começou a viver ainda, viu? Calma. Trenalinazinha é boa, caralho. Mas eu tô milionário, né, Clarice? Ah, tu tem um bobo. Entendi. Você tá parecendo aqueles velhos do calçaldão que ficam caminhando de manhã, tá ligado? Ô, Zer. Tô aguardando a ligação das suas desculpas. A cabeça tá explodindo, velho. Caralho, velho. Falaram que sofreu um acidente. Meu carro tá tão bem pra alguém sofreu um acidente. Que acidente, coidão? Você nem tava dirigindo? Falou que a gente capotou o carro e paramos no hospital. Mentira, mentira. Isso é mentira. Que papo mentirou. Mentira. Quem foi que falou isso? Foi o exército. Mentira. Ah, tá de sacanagem. Valeu. O médico ali tá até de prova. O médico começou a questionar ali. Eles se abordaram. Eles se abordaram e te levaram. Você não teve acidente nenhum de carro, não. Levaram, a gente ficou lá e vocês sumiram, mano. Exatamente. Já que eles injetaram alguma droga na gente, velho. Mano, fácil ideia. Só sei que eu tô com a cabeça explodindo. Você machucaram na boca aí, irmão. Esse monte de ferimento aí, Zé, no rosto. Machucaram muito sua boca, velho. Tá até meio aberto, mano. Aí, caralho. Aí não tem como nem ajudar. Aí não dá, né? Ele mesmo, pô, tá? Hoje o carro vira assim do nada. Tem algum encosto aí. Tem que ligar pra essa benzendeira aí, tá ligado? Essa freira, velho. Comigo junto, óbvio. Lógico, caralho. E outra, aí você já... Não é pra tu ver ela sem... Aí tu já... Tu já também já se converte, caralho. Sim. Não? É, é. Calma. Se a tua religião... Ela falou no dia... A minha vai ser do quê? Então, aí não sei o quê. É por isso que eu quero ouvir. Será que ela tá acordada? Foi aqui, não é? Eu não tenho o número dela, pô. Ah, tem que dar outra. Vou dar outra. Calma aí, calma aí, calma aí. Ué, pô. Era duas freiras, caralho. Que páreo. Ah, meu Deus do céu. Vem com esse papim não, hein, caralho. Já me subiu um ódio, já. Então não vou ligar, caralho. Não, liga. Se tu falar com aquela mulher, eu vou te socar. O quê? Já avisei, já. Eu vou falar o quê? Ou pouca, já. Não sei. Ai, caralho. Não tá me jogando? Que isso, velho. Que bravo. Tá bom. Vou nem chegar perto, não. Tá de boa? Sim. Vou lá pegar o carro pra desvirar, então. Entendi. Tô por aqui. Valeu. Vai lá começar lá. Vai dentro, essa porra. Não, não. Você vai tirar essa cor verde, irmão. Aham, eu não. Não dá de doido, não. Então tá de boa. Eu pintei de rosa, já tinha um. Eu pintei de verde. Não, mentira. Não dá de doido, não. Nunca vi um carro desse verde, velho. Também nunca vi. Não dá de doido, velho. Vai dormir, pô. Então tá de boa. Seu carro vai ficar novo, tá ligado? Seu carro vai ficar com motor novo. Eu vou dar tiro no seu rumo. É um freio novo. Eu vou dar tiro, pô. Eu vou ver esse carro. Seu carro não vai sumir. Você nem é doido? Ah, tu tá ligado que as peças some, né? Ah, eu ando com uma doze. Você tomou um tiro nos peres. Você nem vai ver esse carro. Quando você ver, já vai estar sem peça. Tem um amarelo trigo livre. Ah, como é que eu saber? Foi mal, foi mal, foi mal, pô. Ô, menor. Que isso, carai? Ô, na moral, tira essa cor aí, carai. Não, na moral, vou tirar essa cor desse carro seu, tá ligado? Você nem é doido? É, né? Eu tava coitado. Dá um dinheiro aí pra trocar, 100 mil pra trocar a cor dele. Mentira. Não, não, não. É caro, véi. Bora lá, tem mecânico. Bora lá, bora lá. Bora lá, eu pago a pintura, eu pago a pintura. Tem mecânico, bora lá, bora lá. Eu pago a pintura. Pega aquele retão da rodovia, vai devagar. Não precisa ir rápido aqui não. Pra onde é ele? Pode ir reto, só ir reto. Tremente, ruim. Calma, calma. Nossa, ele é muito leve. É, então vai devagar aqui, pode ser boa. Nossa, ele é muito leve. Não vai parar não, polícia. Não vai parar aqui não. Agora é sentar-lhe o pau. Vai. Só acelera isso aí. Eu acho que aquele carro também é rápido, tá? Eu acho que ele busca. É, então vai. Nossa, ele é bem mais rápido. Vai. Só foca. Pé no chão. Vai, 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 vai. Sim. Você tá o pé. Se bobear, vai até pro Paraguai, que eu tô... Que que você acha? Ficar foragido. Mas por que você tá o pé aqui? Você tá chegando perto, tá? Nossa, ele é muito rápido aquele carro, tá? Cuidado aqui. Nossa, você conseguiu. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu. Boa, 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 boa. Ele bateu. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Agora você pode ir reto. Vai, vai reto. Vai, retão. Vai. Caralho, eu sou muito boa, mano. Caralho, eu sou muito boa. Caralho. Vai, Bração. Como é que ele falou pra mim? Para, Bração. Para, Bração. É isso. Bração de dinossauro aí. Para, Bração. Não valeu essa fuga perfeita? Não, eu mostrei depois da fuga. Porra. Pode ser que dê merda aqui, né? Deu, né? Ah, deu merda. Ela crachou bonito, cara. Ela crachou bonito, doidão. Tchau. 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 Tchau.